Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Viajo com a Cris Para quem não me conhece, eu sou a Cris e hoje eu trago para vocês uma festa bem tradicional alemã Eu estou aqui com o meu amigo Reinhard O nome dele é muito difícil Reinaldo, para os brasileiros Ele fala português e ele vai explicar um pouquinho para a gente dessa tradição, dessa festa de São Martins Então, essa festa é uma tradição que já tem muitos anos E a tradição é sobe em um santo, chama São Martins Que é conhecido no mundo cristiano também Como uma pessoa que ajudou muito Tinha uma fama de ajudar os pobres na rua E tem uma história dele Que diz o seguinte Ele estava andando com o cavalo dele no meio do inverno Estava em muito frio Ele passou em uma pessoa que estava deitado na neve Estava de frio, sem comida, sem casa Ele tinha muito pavor, muito dor dele Aí ele estava com uma manta bem comprida Aí ele resolveu de cortar essa manta em duas partes E deu uma parte para o pobre oitado lá deitado E para pelo menos ajudar ele para não passar muito frio E ele foi embora Essa história é contada por muitos séculos já E então ficou uma tradição de relembrar essa história para as crianças Então é mais uma festa para as crianças E para dar um exemplo que tem muito valor em tratar as pessoas pobres com muito carinho E para ajudar eles para poder sobreviver Então essa festa é uma vez por ano em novembro, 11 de novembro E tem várias partes dessa festa Tem um desfile com lanternas Que vai ser mostrado depois E vai ter uma fogueira no final desse desfile E durante o desfile as crianças cantam músicas Que eles fazem exercícios de cantar para conhecer na escola primária E todo mundo sabe a letra E eles cantam juntos Tem uma banda pequena com trombone Esse tipo de música pequena De instrumentos pequenos Não muito altos, sem percussão E bem lenta para fazer... parece uma marchinha Lenta E depois do desfile Todo mundo fica junto perto da escola É organizado normalmente nas escolas primárias E os pais vêm também E depois tem uma fogueira Aí o final da festa é de cantar outra vez essas músicas E depois as crianças ganham um tipo de homenzinho feito de pão doce Eu vou mostrar para vocês esse nome Então daqui a pouco Ele se chama Weckmann E aqui na região de Colônia, por exemplo, chama Weckmann Em outras regiões tem outro nome, né? E isso é presente que eles ganham E aqui, por exemplo, nessa escola primária também Eles vendem pão feito de uma receita que todos os pais ganham antes da festa Para todo mundo participar e fazer esse pão e vender E o dinheiro que eles ganham vendendo esse pão É dado para projetos, por exemplo, de ajuda de países de terceira do mundo, né? Projetos que são regiões pobres da nossa terra E isso é só, né? E eu acho que são as partes dessa tradição Muito obrigada Obrigada por ter deixado a gente vir Porque eu queria participar Eu pensei, ai, quem tem filho? Aí, liguei pra ele Falei, ai, quando que vai ser na escola da Charlotte Aí ele falou pra gente vir E aí a gente finalmente se encontrou Fazendo muito tempo que a gente se via E foi muito bom Muito obrigada por ter explicado também Muito prazer Muito prazer Muito prazer Um abraço Um abraço Um abraço O que é o que é o que é o que é? Música Lá vem as crianças, tem o cavalo de São Martim na frente, vou dar um zoom De acordo com a tradição, o cavalo vem na frente com o São Martim E as crianças vêm cantando atrás as músicas típicas dessa festa da lanterna Música 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 Bom pessoal, agora eu já estou em casa, depois da fogueira lá, as crianças ganham um pão que o Reinhardt falou Que é o Vecman, que é esse pão aqui, que é essa figurinha fumando um cachimbo E você pode comprar também, na verdade a gente comprou para poder mostrar para vocês Porque eu não ganhei lá no desfile E assim, na tradição as crianças antigamente iriam de casa em casa pedindo doce Como o Halloween dos Estados Unidos Só que elas iam cantar a musiquinha da lanterna e iam receber o doce Só que hoje em dia essa tradição na cidade grande já não é tão forte Alguns pais levaram coisa lá e eu ganhei uma tacolinha de doce Que foi por um pai da amiguinha da filha lá do meu amigo E aí veio esse doce aqui Veio uma maçã Tem que ser saudável Um chocolatezinho Essa balinhazinha Mais um chocolatezinho de morango E isso aqui que é de menta Dá para ver? Dá para ver? Dimenta, gente Então essa é a maior festa tradicional infantil da Alemanha Eu espero que vocês tenham gostado Se inscreve aqui no canal Um beijo E até o próximo vídeo Tchau Como que funcionam as universidades aqui na Alemanha Ela tem uma taxa administrativa Uma faculdade pública Mas ela tem uma taxa administrativa Que você tem que pagar por semestre A cada seis meses Por volta de 250 euros